Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook, com vídeos sobre a vida em movimento todos os dias, para você que transporta o Brasil de verdade. E hoje, dia 8 de março de 2022, o tema não poderia ser diferente. A gente está aqui para deixar nossa simples homenagem a todas as mulheres que transportam o Brasil de verdade, mulheres que cada vez mais estão conquistando espaços e postos de trabalho que antes eram muito masculinos no transporte, sendo motoristas de caminhão, sendo conferentes, gerentes, diretoras, maquinistas de trem, pilotos de avião e por aí vai. Elas estão conquistando todo o espaço que merecem e todo o espaço que lhes é devido. E a gente está aqui para trazer uma simples homenagem, já pedindo para você deixar o seu joinha, o seu like, que ajuda demais o nosso trabalho. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva aqui e ative o sininho para receber todas as notificações. E a nossa homenagem, como eu disse, é muito simples. A gente trouxe aqui a história da Bruna Santos, que é trainee de maquinista da VLI Logística, trabalha puxando minérios a granel de trem e ela está treinando para ser uma maquinista e deixou um recado aqui para vocês. Olá, eu sou a Bruna, eu transporto um Brasil de verdade e desejo um feliz dia das mulheres para todas as mulheres do Brasil. Eu sempre tive, eu vivi com o meu padrasto, então eu vi o dia a dia dele como ferroviário e eu sempre quis ser maquinista. Aí em 2019 eu entrei na VLI, em Araxá, no caso é na estação, a gente controla chegadas do trem, maquinista, a gente faz o controle da descarga, de carregamento. E me conta, tem mais outras trainees, maquinistas, mulheres também ou que já são maquinistas? Sim, aqui a gente tem a Tainara, que ela já é maquinista e agora eu que estou treinando. A gente, nós duas, entrou na estação, que é como operadora de pátio e a gente quis seguir para maquinista. E a Bruna foi recordista em um dos exercícios lá da Universidade VLI, o seu treinamento. Ela bateu um recorde de eficiência energética e para você ficar sabendo mais sobre isso, é só ler a nossa matéria no Transporta Brasil, eu deixei o link aqui na descrição. E agora a gente vai para outra mulher que transporta o Brasil de verdade, que é a Ebru Semizer, da Mercedes-Benz, que criou o movimento A Voz Delas, que é um movimento que foi feito para valorizar as mulheres que transportam o Brasil de verdade, sejam motoristas ou sejam cristais. E o Transporta Brasil é parceiro de primeira hora do movimento A Voz Delas. Vou deixar também aqui o link na descrição desse movimento e vamos ouvir o recadinho da Ebru para vocês. Oi pessoal do Transporta Brasil, aqui é a Ebru, eu sou gerente de marketing de Mercedes-Benz Caminhões. Eu estou aqui para desejar um feliz dia para nós, para todas as mulheres que transportam nesse Brasil. Eu estou aqui, uniformizada hoje, comemorando o nosso dia. Eu estou aqui com o uniforme do movimento A Voz Delas, a gente criou um movimento em 2019, para criar uma certa consciência no nosso segmento, para atender melhor as mulheres, as caminhoneiras, as esposas dos caminhoneiros também. Então, eu sei que tem muitas mulheres envolvidas nesse mundo de logística, no mundo de transporte. E eu sei que somos muito fortes e a gente tem muito a contribuir para desenvolver melhor ainda essa nossa indústria. Então, eu desejo a todos vocês um feliz dia e mando um beijo muito grande para vocês. É isso aí, muito obrigado a Ebru, muito obrigado a Bruna e muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Eu espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha e de acompanhar os nossos conteúdos aqui na TV Transporta Brasil. Valeu demais, feliz dia das mulheres a todas as mulheres do nosso país e desse mundo inteiro. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho